Meus filhos cresceram, eu dizia pra ele o seguinte, no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar pra você qual é o segredo da vida. O André, que é o meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, e no dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi pra me acordar. Então, pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Foi verdade, filho, e eu contei. Eu falei, sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou, não. Eu falei, o segredo da vida é vaca não dá leite. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Pra ter leite, você tem que levantar 3h30 da manhã, entrar num curral, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, segurar na teta dela e psss, 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 senão não tem leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência, exige dedicação, esforço, habilidade.